Já cair contra o Briar? Eu não sei, mas o nick dele, mano, não sei quem é, tá ligado? Perdoa aí, irmão. Mas caso eu caia um dia, eu te falo. Ah, é o Champion novo? Calma aí, cara. Eu não sabia, mano, não sabia. Tá, Briar, não joguei na contra, não joguei na contra, não sei. Não sei, né? Eu não sei se é forte, cara. Espero cair contra pra gente ver, tá ligado? É boa, Catarina, de eletrocutar, mano, testar. Nagas nunca joga correr bonecos novos, parece que tem medo. Cara, não é medo. Eu tenho medo, é que eu não tenho dinheiro pra comprar bonecos novos e também não tenho vontade, tá ligado? Essa aí é pra casar. Ah, eu peguei duas vezes, vou morrer. Aposentou a Kylie, não, Doug. Ué, é sério, eu vou... Rapaziada, rapaziada, mano. E aí, Jarvan? Vou querer? Cara, esse aqui foi meio ruim, essa trade, mano. Olha, olha esse, ó. Cara, olha esse ali. Eu nem tinha reparado que tava level 6, viado. Que isso, mano. Cara, é sério. Como é que eu morri, mano? Dá um quesinho. Boa, 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 boa. Dicas pra sair desse elo, please. Mano, é bem simples, tá ligado? É só você ganhar as partidas. Não se matar muito, ganhar taranha não se mata muito, mano. Você ganha suave, né? Tadinho, ele erra tudo. Ele é muito ruim, tá ligado? Ele é muito fraquinho, mano. Cara, liga pra eles. É muito difícil, né, mano? Tadinho, ele é muito ruim. Moleque, eu joguei bem pra caralho, pra ser sincero, tá ligado? Mas eu joguei mal também. Cara, eu não peguei o reset, viado. Cara, eu não peguei. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é isso?